Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no YouTube do canal Ara de Treino. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E olha que outro assunto importante, interessante, aveia. Será que realmente é saudável comer aveia todos os dias? Qual a melhor quantidade? Ajuda a perder peso ou é a massa muscular? Proteína, carboidrato, tudo isso e muito mais eu vou te esclarecer para a saúde do seu coração, colesterol, LDL, para o seu intestino. Será que realmente ajuda? Será que tem uma quantidade de limite? Farinha, farelo, tudo isso e muito mais flocos de aveia. Você já ouviu falar? Será que tem diferença? Eu vou te esclarecer agora de maneira simples e fácil. Mas antes eu vou pedir só para você clicar no curtir. E agradeço imensamente a sua inscrição aqui no Ara de Treino. E se você quiser ganhar um presente todo dia, é só ativar o sininho de notificações. Se você clicar aí no sininho, a partir de amanhã, você vai ganhar um presente aí no seu celular. Já são mais de 2 mil vídeos aí para te ajudar. Bom, vamos lá. Primeiro aqui, seguindo o roteiro. Flocos de aveia, farinha de aveia, farela de aveia, excelente. Você vai ter aveia de uma maneira integral. Todo alimento integral é muito bom para o nosso organismo. Porque entre vários benefícios do alimento integral, quando ele passa do intestino para o sangue, esse processo tudo é mais lento e causa um pico de glicemia, um pico de insulina bem menor. Então todo alimento integral pode ser considerado sim um alimento funcional, um alimento saudável. Então praticamente não vai existir diferença para a saúde, o flocos, farinha ou farelo de aveia. Todos os alimentos dessa forma, dessa maneira, a aveia pode ser sim considerado um alimento saudável. A aveia também ajuda a perder peso, que eu já vou te explicar. É saudável, pode ajudar também a ganhar massa muscular. Mas primeiro, aveia, rica em fibras, o seu intestino, o seu intestino, a flora intestinal vai te agradecer. Alimentos ricos em fibra, pelo menos 20 gramas de fibras diariamente você deveria consumir. Recomendações da Organização Mundial de Saúde. Então olha que interessante, duas colheres de sopa de farinha, você já vai ter aí no caso de farinha de aveia, duas colheres de sopa em 40 gramas tem só 140 calorias. Para quem quer ganhar massa muscular é pouco, para quem está controlando o peso é uma informação também muito importante. Duas colheres de sopa de aveia tem em média 4 gramas de fibras, 140 calorias. E você vai encontrar em duas colheres de sopa de aveia, farelo de aveia em média, você pode encontrar 6, 6 gramas de proteína. Então olha que interessante, você pode combinar numa vitamina, pode colocar no mamão, na banana, no abacate. Faça uma boa mistura ali, é um alimento nutritivo e saudável. Você pode inserir no seu café da manhã, vai te dar mais saciedade, mais nutrientes, seu organismo vai te agradecer. E se você começar a inserir aveia, excelente proteína já no café da manhã, a sua fome certamente será bem menor já na hora do almoço. Olha que grande vantagem para você que está controlando muito bem o seu peso. Certamente vai dar saciedade, todo alimento integral, rico em fibras, vai te dar saciedade. Você vai encontrar em duas colheres de sopa e de aveia, em média é um pouco mais de 20 gramas de carboidrato. É um carboidrato complexo, como eu já falei, o pico de glicemia é menor, o seu pâncreas vai agradecer. O pico de insulina então e de glicemia serão bem menores. Vai te dar saciedade, certamente acrescente aveia. Certamente a recomendação já no café da manhã ou mesmo no lanche da tarde. Ajuda na saúde cardiovascular, sim, rico em beta-glucana, que certamente é um alimento funcional e diminui o seu colesterol. Então olha que interessante, farelo, farinha, flocos de aveia, sim, acrescente, vai diminuir o LDL e diminui o colesterol. Diminui também aí o processo de infecção, você tem infecção recorrente, quer usar aveia, aveia ajuda também a diminuir o processo de infecção. A aveia também melhora o sistema imunológico, olha quantas vantagens você consumir aveia. E para a saúde da sua pele, também ajuda a aveia o alimento nutritivo, antioxidante, anti-envelhecimento, ajuda na saúde da sua pele. A sua pele vai agradecer. Muitos dermatologistas recomendam a aveia. Então saúde cardiovascular melhora a sua pele, melhora o intestino, melhora a glicemia, seu pâncreas, sua insulina. Olha quantos benefícios diminui o LDL, que é o colesterol ruim, diminui o colesterol como um todo. Vai te dar saciedade, ajuda na perda de peso, diminui a fome, melhora o apetite. Mesmo para você que quer ganhar massa muscular, quer ganhar peso, pode ser considerado um alimento muito interessante também a aveia. Curtiu? E se você quiser uma indicação de um suplemento, está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Creatina, ótima qualidade, um preço lá embaixo. Meu nome é Nilton Nunes, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau.